Fala galera! Feliz Natal pra vocês, é claro, tudo de bom, muita saúde eu desejo pra vocês E como sempre, não poderia faltar TV Show em todos os seus dias, mais uma vez trazendo novidades do FIFA 23 Vou pedir pra você antes de tudo, deixar o like, se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo o que você tem achado dos nossos vídeos e compartilha também Hoje saiu um super jogador, a gente vai ver se vale a pena, se eu faço ou não faço, se vale ou não vale a pena Então, bora lá dar uma olhada nesse jogador, vem com o TV Show Bom, galerinha, o jogador é esse aqui, ó, Dimitri Payet O cara é alta pro ataque e média pra defesa, tá bom? Bom, a priori, eu não sou fãzaço do Payet, nunca fui fãzaço dele Mas parece ser uma carta bem interessante Inclusive, eu vou falar algumas características muito boas O porquê você deve fazer esse cara, se você tem ali um time francês, um time da Ligue 1 Ou até mesmo pra jogar ali de mei no seu time Então, já aproveita, já segue a gente, deixa o like, se inscreve no nosso canal Bom, a priori, é um cara interessante Esse Payet tem algumas características bem legais, cara, muito legais mesmo Uma dela é o 4 de perna ruim Porque isso te proporciona puxar a bola pra qualquer lado Claro que não, com a mesma eficiência do 5 De perna ruim, tem 4 de drible E aí eu vou começar assim, ó Um dos fatores interessantes desse cara já começa aqui Posições alternativas Ele vem como mei, ele consegue jogar de atacante E ele também consegue jogar de ponta esquerda Isso facilita muito na hora de linkar o time Além de ser francês da Ligue 1, certo? Então aqui já é um ponto super positivo pra esse SBC desse cara Bom, a velocidade dele pra jogar tanto no ataque meio ou de ponta esquerda também, ó Excelente 90 e o pique de 88 E aí eu vou chegar no ponto que mais me pressionou nessa carta aqui Além do posicionamento dele de ataque, que é excepcional, é 93 Força do chute do cara também é 93 Hum... Cara, se você olhar aqui Um pouquinho mais embaixo aqui, ó Primeira lacuna Segunda lacuna aqui E a terceira aqui do lado, ó Condução Você vai lá no último item Friesa do cara 90 Muita gente me pergunta assim Vou até me aproximar pra falar assim no seu ouvido A gente me pergunta assim Fichou? O que quer dizer essa frieza do jogador? Bom, essa frieza conta aquele lance Quando o jogador tá cara a cara com o goleiro No momento de decisão Quanto maior esse número Menor o número de gols perdidos E a reação dele Junto com a frieza Vai te proporcionar o quê? Tomar a melhor decisão Na hora de finalizar Ou Na hora de sair cara a cara com o goleiro Ele vai ser um jogador mais frio Pra fazer essa execução Dei um bom roll Tirei do goleiro e bati Mais eficiência A frieza do jogador Impacta Neste lance Em alguns lugares Está como Compostura Composture Ele impacta neste lance A frieza do jogador E no caso dele Do Dmitry Paele Ele veio com 90 de frieza Vale ressaltar que ele veio com 91 de controle de bola 90 de condução Que é muito bom 87 de reação O equilíbrio dele 82 É aceitável O fôlego dele 84 Muito bom Além da força de 91 Iverson É, mas ele veio só com 62 de combatividade Bom, ele não é um cara pra fazer a marcação Ele é o cara de criação E de finalização Certo? Então Essa questão ali Da frieza Me chamou muita atenção 90 de frieza Junto com a reação E o controle de bola Carta tremendamente bugada Sem contar o chute de longe E a força do chute Acima de 90 Os passes 85 Lançamento 82 Também achei bem aceitável Uma carta bem boa Mais um fator Onde você deve fazer esse cara Por quê? Cara Além de tudo O cara vem com chute de trivela Chute de trivela Pra você que é fifeira Você deve Tinha aí Que é um dos chutes mais bugados Esses stats Mais bugados Que tem no FIFA 23 O finesse shot Que é o chute colocado aqui também Então Você tem Dois itens bugadíssimos Do Dmitry Payet E agora a gente vai olhar O que pede aí Nesse SBC Pra mim Até o momento Ele tá valendo Muito a pena Pra fazer E o que vocês acham Até aqui Comenta aqui embaixo Já Dá uma olhada Qual que é o SBC Que tá pedindo ali Bom Um jogador francês Jogadores 84 Dois Num time 83 Tranquilo Até aqui Saudável Ligue 1 Uber Eats Os titulares Ascação geral Do time 85 Achei bem safe Também Vamos dar uma olhada Aqui no Futebin Bom No Futebin Tá falando Que esse cara Tá saindo ali Em torno De 68 mil moedas Tanto pro consoles Quanto para o PC É Achei Achei espetacular Achei que um custo-benefício Muito bom Do Dmitry Payet Achei que Até aqui A gente Praticamente É bem criterioso Mas Tem os stats Tanto ali A característica Finalização E detalhes Do jogador Essenciais Para um bom jogador No FIFA 23 Então achei que Vale muito a pena Se você gostou Desse nosso vídeo Deixa o like Se inscreve Nosso canal Comenta embaixo E compartilha E ativa as notificações Aí pra mais Até a próxima Um grande abraço Feliz Natal a todos E fui